O que é uma rede? É uma comunicação entre dois dispositivos. Se você tem dois dispositivos, se você tem um roteador e um computador, ou um roteador e um smartphone, você tem uma rede. Se você tem dois dispositivos, pelo menos, você tem uma rede. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a comunicação está sendo através de rede sem fio. Então são ondas eletromagnéticas que estão propagadas por essa antena aqui, e esses dispositivos captam esse sinal. Então é uma rede wireless, sem fio. Só que, como a comunicação acontece? Como que esses dispositivos comunicam entre si? E comunicam através de um protocolo. Como que eu estou me comunicando aqui com você? Através de uma linguagem. Estou usando a língua portuguesa. Trazendo analogamente aqui para a rede, você também tem um protocolo, uma forma de se comunicar, que é IP. Ou a sigla para Internet Protocol, ou protocolo de internet. Daí vem a sigla IP. E aí, o que acontece? Esses dispositivos, para se comunicarem, precisam de uma identidade dentro dessa rede. Essa rede aqui é uma rede composta por três dispositivos, e cada aparelho é identificado por um número. O endereço de IP. Tem esse endereço aqui, eles não se comunicam entre si. Você, nesse momento, está assistindo essa live graças a esse protocolo de comunicação, onde cada um é identificado por um endereço de IP dentro da rede. E essa rede aqui é a minha rede local. Nesse momento aqui, eu tenho um computador, tenho um celular e tenho um roteador. Fazendo uma transmissão aqui, propagando via Wi-Fi. A comunicação aqui é via Wi-Fi. Esse cara aqui, ele recebe a informação do meu computador. Nesse momento, eu estou fazendo uma transmissão de um computador. Então, essa transmissão é encaminhada para esse roteador. E esse roteador encaminha para fora, que é a internet. Então, essa é a minha rede, a rede interna. E vocês, cada um de vocês, tem a sua rede interna, composta de um computador e de um modem. E todos nós estamos mandando informações. Então, meu roteador aqui, ele está enviando dados para os servidores da Google. E o de vocês estão requisitando informações de servidores da Google. Então, a mesma coisa. A transmissão que eu estou fazendo aqui, ela está fazendo um caminho oposto. Ela está chegando na sua rede interna. Então, essa tela aqui, ela está trafegando por uma estrutura de rede infindável e chegando para você aqui no seu roteador. E o seu roteador transmite ela para o seu computador ou para o seu smartphone. E tudo isso compõe a internet. Então, mais especificamente, o servidor da Google, ele hospeda várias plataformas do Google, entre elas o YouTube. Então, o YouTube, ele tem também um endereço de IP. Ele é identificado na rede por endereço de IP. Essa é a rede interna do Google. Então, todos têm uma rede em casa. Você tem uma rede, eu tenho uma rede interna, você tem uma rede interna. O Google tem uma rede interna e essas redes, elas são interligadas, formando então o que chamamos de internet. A internet nada mais é do que uma rede que conecta outras redes. Então, tem aqui eu transmitindo para todos vocês, através desse aglomerado de redes que compõem a internet. Então, entendendo o que é o IP, IP é o número de identificação, o número que identifica o seu dispositivo na internet. E possibilita que ele realize essa comunicação dentro desse protocolo. Sabendo disso, você tem a base para entender como que funciona a sua comunicação até o site de destino. Então, você teve aqui uma visão macro e agora você tem uma visão mais próxima de como acontece, de como que é a sua comunicação na internet, com sites na internet. Então, você tem mais uma vez a sua rede interna e aqui eu coloquei como exemplo o YouTube. Nesse momento você está acessando esse site aí agora, o YouTube. Então, você tem a sua rede interna, só que esse IP aqui dessa máquina, ele não é o mesmo IP que você vai mostrar para o site da internet. Então, como vimos aqui, todos os dispositivos precisam ter um endereço de IP. Só que este IP aqui é o IP da sua rede interna, ou seja, é o que diferencia a comunicação interna com os dispositivos da sua rede interna, com a sua rede externa. E quem faz isso é o seu modem. O seu modem, então, ele converte, digamos, essa comunicação aqui interna para a comunicação externa. Então, ele possibilita que você se comunique externamente. E como? Através do seu provedor de internet. O seu provedor de internet, ele funciona como se fosse uma porta para você sair da sua rede interna para a rede externa. E aqui, o que ele faz? No processo, ele associa um outro endereço de IP. Só que esse endereço de IP aqui, essa identificação, é para você poder se comunicar com a internet, com o mundo externo, com outras redes na internet. Esse IP aqui é para você se comunicar aqui dentro, com a sua rede interna. E este IP aqui é para você se comunicar com sites na internet, com outras redes na internet. Então, a sua comunicação vai, então sai do seu computador, vai para o roteador, para o seu modem, seu provedor de internet. Gera um novo endereço de IP e envia a sua requisição para a internet. Porque o seu provedor, ele fica na sua região, mas o site onde você está acessando, fica em outro lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos. E antes de chegar lá, passa por várias redes. Antes de chegar no servidor. E aí, de fato, depois que passa por essas redes, é que chega no servidor de destino. No servidor onde está hospedado o quê? A página que você está acessando. No caso aqui, o YouTube. Com esse endereço de IP aqui.